Robson CTS Dinho Bahia Ivo Rosão Beijo trabado no Brasil Sujal Dinho Bahia Os graves dos paretões Belo da pisadinha Nos teclado papar Canal Dinho Bahia Oficial Divulgações No YouTube Pra que se entregar Pra que se machucar Tá perdendo a cabeça E Admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa lá desse sujeito E volta pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa lá desse sujeito E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se gama Dinho Bahia O Pago Forró Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa lá desse sujeito E volta pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Minha cama Então pra que se gama Isso é Dinho Bahia Os graus É isso tudo